Não, é hora de brigar! Gente, a gente tá brigando, ó! Entendeu, né? E aí, galera e mais! Jorba a Mercedes de Jogos Diferentes! E hoje estamos nesse joguinho aqui, que é que são dois prisioneiros que tem que escapar da prisão. Isso mesmo! Money, Movers, Movers 2! Ai, gente, então vamos lá! Vamos ver como que é esse jogo! E, gente, eu vou ficar com o gordinho porque tá no meu lado e a mamãe com o magrinho, então bora lá! Sim! Vamos pra primeira fase! Vamos lá! Eu vou ser a magrinha? Sim! Tá, porque eu tô do lado esquerdo do teclado, do computador e a Vitória tá do lado direito! Isso! E esse jogo, gente, a gente tem que jogar juntas! Tem que ser assim! Eu fico com a metade do teclado e ela fica com a outra metade! Isso! Eu sou o gordinho! A gordinha! Isso! E o que é que é pra fazer agora? A mamãe ativou essa alavanca E você vai descer E aí, agora... Vai pegar o dinheirinho! Vai pegar o dinheiro! Vamos lá! Nós somos os prisioneiros mais bonitinhos, gente! Isso! Agora você pula pra cá! Ai! Ai, cuidado! Meu Deus! Ai! Você voltou! Não! O que é pra fazer, gente? Você tem que... Ah, tá! Tem que descer, direto! Você tem que... Cuidado pra não... Ai, gente, já comecei toda atrapalhada! Ah! A prisioneira é mais... É o prisioneiro atrapalhado, isso sim! Isso! Pula e a gente vai! Isso! Êêêê! Passamos a primeira fase! Olha só o óculosinho! Todo estiloso! Todo cachalho! Então, bora lá, gente! Gente, você... Vitória, você tá com a cara ruim! Eu tô sorrindo, ó! Uh! Uh! A nossa caminha aqui, ó! Nossa, gente! Aqui tem uma bala! Uma foto nossa! É! Então, você tem que subir... Fica aqui pra eu subir em cima da tua cabeça Se eu não pegar esse dinheirinho! Vem! Não! É hora de brigar! Gente, a gente tá brigando! Deixa eu subir em cima da sua cabeça! Isso! Agora eu pego o dinheiro! Isso! Agora você tá com a cara tão ruim! Peguei! Ah! Eu saí! Vem! E agora? Agora você... Você tá me trolando, é? Deixa eu pular em cima da sua cabeça! Um, dois, três e... Ah! Deixa eu pular em cima da sua cabeça! Vem! Pode vir! Pode vir! Eu vou correr, tá? Tá! Pra dar um pulão! Toma aí! Vem! Ah! Consegui! Ah! Você conseguiu! Ah! Tava querendo me trolar, né? Mas eu consegui! Cuidado! Porque tem uma bala bem... Um lugar de bala! Sério? Tem, gente! Uma arma lá soltando bala! E o que é que eu vou fazer? Agora eu vou te ajudar! Você vai pular pra cá! Eu não posso ficar na ponta! Isso! Senão vou, o que você falou, né? Cuidado! Não posso ficar na ponta! Ai, meu Deus! Abaixa, abaixa, abaixa! Pronto! Fica abaixado! Agora eu tenho que ativar a alavanca! Isso! Tá! E essa é uma tarefa... Não! Para a super... Prisioneira! Ai, vem pra cá, gordinho! Não! Você consegue subir? Deixa eu ver! Pular lá em cima? E... Vai! Fica... Fica pulando! Pula, pula, pula! A gordinha é pesada! Yuppi! Ah! Vai! Agora vai! Pula! Vai! Aí eu vou ficar pulando pra você tentar! Não! Fica... Vai, vai, vai! Pula, pula! Gente, não dá pra sair daqui! A gente tá presa, Vitória! Então vamos... Calma aí! Fica paradinha! Eu vou dar um... Vou correr! Fica parada, por favor! Tá! Vai, pula! Quando eu disser já! Nós estamos presas! Gente, eu acho que eu vou ter que... Eu vou resetar! Ah! Pronto, gente! Resetei! Agora vamos lá! Vai, mamãe! Pulou! Vamos lá rapidinho! Vamos passar rapidinho, porque a gente já sabe como é, né? É... É... Por favor! Não é aqui? É... Você me esqueceu presa, assim, sabe? E o dinheiro! Ah, tá, gente! Eu tenho que fazer isso, vai! Pega o dinheiro! Ah, meu Deus! É o dinheiro! Peraí! Deixa eu subir! Vai! Fica quieta, Vitória! Fica quieta! Vai! Fica quieta! Tô quieta! Vamos, vai! Isso! Vai, 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 vai! Pronto, ó! Tô apertando o botãozinho! Tô apertando o botãozinho! Agora cuidado! Então, peraí! Vamos lá! Deixa eu ir! Calma aí! É... Não é pra ir! Isso! Por aí! Cuidado! Tá! Ah! Grita um... Igual um sapo! Gente, eu fui baleada! Foi mal! Vamos lá! Rapidinho, sério! Vamos lá! Vai, 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 vai! Vem, deixa eu subir em cima de você, filha! Vem! Vem, filhinha da mamãe! Você tá tão gorduchinha! E você que tá tão magrelinha! Ah, não! Não me empurra! Você tá linda! Ah! Vem! Então vamos! Você tá parecendo um Shrek! Sério? Fica aqui, menina! Pronto! Olha, eu tô... Eu tô prisioneira, mas eu ainda sou a sua mãe! Não é essa? Então vai! Não para quieta! Eu quero subir em cima da tua cabeça! Pronto! Cuidado! Calma aí! Gente, tem uma bala! Cuidado! Para, para! Calma! A bala já foi! Abaixa! Calma, para! Para! Cuidado, mamãe! Não! Ai, meu Deus! Vai, vai! Pula, vai! Ativa! Não! Você ainda tem chance! Ah, vou pegar o dinheiro! Ai, meu Deus! Vai, vai, vai! Dinheiro é bom, né, gente? Dinheirinho sempre é bom! Calma, para! Ai, meu Deus! Não grita! Não volta! Vai! Pronto! Calma, Vi! Não dá para a bala me atingir aqui! Ok! A bala está muito alta! Vem! Pula para mim! Isso! Vamos lá, parceiro! Vamos lá! Nós somos dois parceiros de prisão! Agora é assim! Você fica aqui nesse quadrado! Aqui! Você fica... Isso! Fica aí! E agora a gente tem que... Ai, cuida! Vai, vai, vai agora! Vai! Vem, vem, vem! Você é muito lerda! E você? Vem! Rápido! Como o cara é gordinho, não é pesado! Finalmente! Yes! Valeu, parceira! Bora lá, para a próxima! Vamos lá! Vou jogar mais uma! Agora tem um laser! Gente, tem laser! Tem um meio de laser! Eu não posso passar, mas você pode! Posso? Pode! Pode passar tranquilamente! Por que você não pode? Porque eu sou muito lenta! Você... Ah, tá! Então fica aqui para não pisar na sua cabeça! Isso! Eu vou pisar na sua caixola! Senta aqui! Fica aqui! Vem! Tá! Vai lá! Agora eu vou... Pegar o dinheirinho! Não dá! Eu tenho que subir aqui, ó! Eu tenho que subir nessa... Nesse muro, gente! Então vai! Tá! Eu vou subir no muro! E vou pegar o dinheiro! Peguei o dinheiro! E o que eu faço? Faz... Você pula e ativa a alavanca para o... Para o coisa... Para o laser! Vai! Ativa a alavanca! Pronto! Ativa! Não! Não ativou! Gente, a alavanca não quer ativar! Pronto! Foi! Foi? Agora sim! Cuidado! Olha, a Vitória tá muito devagarzinho! Oi! Oi! Pronto! Vem! Pega o dinheiro! Certo! Vou pegar! Isso! Essa é moleza! Pronto! Pronto! Posso cair aqui? Pode! Essa foi fácil, gente! Essa foi fácil! Yes! Yes! Vamos mais uma? Bora! Ai, tô gostando, gente! Gostei desse joguinho! Então, agora... Tem que pegar o dinheirinho? Sim, tem que pegar! Tá, então eu vou descer! Gente, parece com aquele jogo do foguinho e da água! É verdade! Só que esse aqui eu acho que é mais divertido! Vamos lá! Ó, você vai! Isso! Vamos lá, amigo! Vai! Eles são irmãos ou eles são amigos? Acho que eles são amigos! Tá! Companheiros de fuga! É mamãe! Eu não sei o que eu tô fazendo! Ele tá pulando, gente! Pula e deixa! Isso! Calma! Para! Essa fecha, então... O que é pra eu fazer? Eu também não sei! Tô aqui batendo aqui, ó! Eu acho que é pra mim... Você tem que subir em cima do banco, Vitória! Não joga o banco, por favor! Eu já sei! Eu acho que eu tenho que pegar o banco... Isso! Tá caindo o banco! O que você tem que fazer? E botar aqui, ó! Em cima do botão! Aí você sobe em cima do banco e pula! É! Esse era o meu plano! Só que você é muito gordinho e não consegue pular! Calma aí, gente! Vamos lá, amigo! Precisamos fugir dessa cadeia! Olha! Tá ensinando aqui, Vitória! Ah! É pra jogar! Pra baixo! Space! Pra jogar! Pra apertar no espaço, Vi! Vai lá! É! Oi, oi, oi! Gente, ele tá mandando jogar o banco! Não sei pra quê! Não é pra mim, não! Banco pra mim subir! Então vai! E eu pegar alguma coisa aqui! Calma aí! Vai lá! Joga! Tem que jogar o banco pra mim subir no banco, eu acho, viu? Pronto! Agora eu vou pegar o banco! Ih, mamãe! Tá confuso aqui, gente! Isso, deixa! Aí eu subo! É! Isso aí! Gente! Quem já jogou esse joguinho, deixa aqui nos comentários, pessoal! Aí você vai, pula aí! Aí eu passo! É, Vi! Conseguimos encontrar o Enigma! Aí eu já sei! Você pegou o Enigma! Esse jogo é o Enigma, gente! É! Aí eu... Tem um botãozinho aqui, ó! Ah! Pronto! O dinheiro! Ai, meu Deus! Precisa pegar esse dinheiro? Não, deixa! Deixa passar! Tá, eu vou pegar porque eu sou um prisioneiro que precisa de dinheiro pra comprar... Você não vai conseguir passar depois! Ah, vai sim! Vai sim! Eu preciso de dinheiro... De dinheiro! De dinheiro pra comprar coisinhas! É! Tá, não dá pra pegar o dinheiro! Não, deixa, deixa! Eu vou deixar esse dinheirinho aí pros próximos prisioneiros que forem fugindo, né? Isso, vem! Ai, meu Deus! Pronto! Uuuu! Tá servo! Aê! Pessoal, vocês gostaram desse jogo? Se vocês gostaram, deixa aqui nos comentários porque é importante a participação de vocês! Nós lemos todos os comentários! A Vi e eu lemos todos, não é, Vitória? Isso mesmo! Fala aí pra galera! E pessoal, o YouTube tá bugado! Então ele não vai saber se você tá gostando do meu canal se você não deixar o seu like! Isso mesmo! Se você não deixar o like em todos os vídeos que você assistir, você não vai receber mais as notificações! Isso mesmo! Então se você quer apoiar o canal e gosta da gente, deixa o like pra você receber as notificações, tá bom? E já deixa o seu... Like, like, mineblocks! Like, like, mineblocks! Tchau, tchau, galerinha! Tchau! Tchau!